Eu não posso dizer pra você o que você tem que fazer, nem te recomendar nenhum tipo de ação. Eu, se ainda tivesse dinheiro nessa moeda, eu iria me desfazer exatamente agora. E quem não se desfez, talvez tenha passado o tempo ainda, mas vamos tentar entender essa situação. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Deixa um like, isso ajuda a gente pra caramba, de verdade, não custa nada, cara. Deixa um like aí, por favor. Se não fosse importante, eu não pediria. O primeiro link na descrição é da Binance, usando nosso link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E até 100 dólares de recompensa, só por fazer o seu cadastro aí. E o segundo link é um robô de operações, caso você queira conhecer, uma oportunidade aí pra ganhar dinheiro e tudo mais, bora lá. Meus amigos, então a gente vai falar novamente aqui a respeito da Tether, ou USDT, tá? Então, o problema da Tether não é de agora. Na verdade, alguns anos atrás foi questionado o padrão de trabalho dessa empresa. Então, basicamente, eles criaram uma stablecoin. O que é uma stablecoin? É uma moeda que foi feita pra ser estável, mas não é criptomoeda, embora faça parte desse nicho, entendeu? Então é usado por corretoras de criptomoedas, mas ao mesmo tempo não é uma criptomoeda. Bem, então qual que é o objetivo deles? O Tether é pra ser uma versão digital do dólar, só que eles inicialmente tinham afirmado que pra cada dólar de Tether circulando, pra cada um USDT que estiver circulando por aí no mundo que eles liberarem, basicamente eles terão um dólar em uma conta corrente guardada. E daí, depois de um promotor de Nova York fazer alguns questionamentos sobre essa história, eles mudaram uma frasezinha lá e eles diziam, não, mas a gente também pode ter dinheiro que outras empresas devem pra gente. Então, aí a situação ficou difícil, até então o stablecoin não tinha tido oscilação e passou a ter a partir desse momento. É, e um USDT passou a não valer exatamente um dólar, passou a ter oscilação e as outras stablecoins começaram a oscilar também e foi um negócio meio grotesco de acontecer, ninguém tava esperando. Mas, daí depois disso tudo, foi feita a auditoria do governo norte-americano, né? A galera de Nova York auditou a Tether e viu que eles realmente fizeram caca, tá? Então, eles meio que pegaram o dinheiro que era pra ficar parado e emprestaram pra corretora, que é do mesmo grupo. Essa corretora usou o dinheiro e meio que tá se pagando, mas não tem aquela pressa toda, porque todo mundo tá tudo em família ali, né? Então, a situação é diferente. Daí, ok, o pessoal da Tether foi multado, eles foram considerados culpados, eles tiveram sérios problemas aí por conta disso, mas ainda assim, a stablecoin ainda, até esse momento, é a mais usada no mundo. Daí a gente tem outras opções, que é o SDC e a BUSD, são opções muito boas. Existem outras? Claro que existem, né? Mas os mais relevantes são essas. A USDC é da Circle, que é da Coinbase, e a BUSD é da Binance, né? O maior corretora de criptos do mundo. E, daí, depois disso, eles solicitaram uma série de auditorias, uma série de informações em relação a Tether. Pediram, ah, manda pra gente o saldo, o documento oficial, aliás, com o extrato. Eles mandaram o extrato dos últimos 30 dias. Daí, todo mundo olhou e falou assim, não, velho, mas beleza, você pode ter feito um empréstimo em um banco, colocar o dinheiro aí, e, né? E daí? A gente quer um negócio mais detalhado. Eles sempre estavam mandando documentos com lacunas. E tinha passado por uma última auditoria recentemente, e agora, agora, o juiz, a juíza do caso, deixa eu ver se eu acho o nome dela, Caterine Polk, fala, tenho certeza que eu tô falando esse nome errado, mas a Caterine, então, chegou e falou assim, olha, Tether, eu tô dando uma última chance aí pra vocês e eu quero que vocês me deem documentos, olha o termo que ela usou, indubitavelmente importantes pra provar que vocês têm reserva de valor. Então, eles estavam apostando, inclusive, em títulos do Tesouro Norte-Americano, pra puxar o saco do governo norte-americano, enfim. Mas, ainda assim, eles não tinham, não, você acredita que até agora eles não deram nada que realmente comprove que eles têm a grana que têm, ou têm a grana que afirmam ter? E agora, a gente teve a confirmação disso. E, gente, eu não tenho USDT, mas, tá, não tenho, não trabalho com essa moeda, até pra fazer trade, tem preferência de trabalhar com BUSD, porque a coisa pode ficar feia, tá? Então, eu não posso te dizer o que você deve fazer, mas eu posso te sugerir que você pense a respeito desse assunto. Sério, se você tem o USDT, por favor, pesquisa isso que eu tô te passando, vê as informações, não precisa acreditar em mim, só vê o que que tá acontecendo aí no mercado. Pode ser que não dê problema nenhum, pode ser que eles vêm, tragam o documento magicamente, e tava tudo lá, é que, é que, sabe o que é? Desculpa aí, dona juíza Caterine, é que o pessoal que trabalha lá na empresa é tudo meio besta, e a gente não sabe direito trabalhar com esses documentos, né? De repente, pode ser que aconteça, mas eu creio que não, tá bom? Então, inscreva-se aí, ative o sino, deixe aquele like maravilhoso, e até mais. Tchau, 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 tchau.